E o asilo São Vicente de Paulo, em Rio Preto, passa por dificuldades financeiras. Hoje são 45 idosos que vivem ali no local. E para manter as portas abertas e garantir o atendimento a essas pessoas, o lar depende da ajuda da população. E para arrecadar verbas para a instituição, um concurso de MIS vai ser realizado na próxima sexta-feira, um evento de glamour e solidariedade. O Lar São Vicente de Paulo completou 81 anos de existência. Por aqui já passaram muitos moradores. Hoje vivem no lar 45 idosos, além dos que ficam só durante o dia. São 34 no total. Como o Dona Norma, que fica aqui das 8 da manhã até as 6 da tarde. Ela aproveita para fazer tricô, jogar conversa fora. Para ela, melhor terapia não existe. Gosto muito daqui. O ambiente aqui é muito bom. E as meninas também são ótimas. Aqui eles têm algumas atividades. Aprendem a ler, a escrever, fazem crochê, tricô, recebem 6 refeições por dia. E tudo isso tem um custo. O tesoureiro do lar diz que mesmo juntando todas as receitas, como convênios com a prefeitura, governo do estado, ajuda de pessoas que contribuem mensalmente com a instituição, o déficit ainda é grande. A gente sobrevive também de benfeitorias, eventos que a nossa equipe participa, promove para poder angariar fundos para o lar. Mas a gente tem assim, ainda assim, a gente tem um déficit. Por isso é que durante todo o ano a gente tem que estar envolvido, na graça de ter alguém aí que nos ajuda a poder angariar fundos para o lar. Por isso, o lar realiza várias ações para arrecadar dinheiro e participa também de eventos, como no concurso para a Miss Rio Preto. 18 meninas disputam o título, que pode abrir portas para uma nova carreira. Eu fui solicitado a resgatar o concurso devido à experiência anterior que eu tive no Miss Brasil e aceitei na condição de que a renda fosse totalmente revertida ao lar dos velhinhos São Vicente de Paulo. O concurso vai ser realizado na sexta-feira, às 8 horas da noite, e os ingressos estão sendo vendidos no próprio lar. Dinheiro que vai ajudar muito nas despesas. Se conseguirmos vender todos os lugares do Teatro Paulo Moura, será uma quantia equivalente àquilo que eles gastam no mês. É importante, assim, salientar que apesar das nossas dificuldades, é que tem muita alegria e os nossos idosos não são atingidos, a qualidade de vida deles não são atingidos por conta dessas dificuldades que a gente tem. Bom para a dona Maria Aparecida, de 82 anos de idade, que está há dois anos no lar. Ela diz que adora morar aqui, foi muito bem recebida e é muito bem tratada. É muito bom, assim, eu me sinto muito bem, como se fosse na minha casa. Como dissemos, o concurso de Miss Rio Preto será realizado nesta sexta-feira, dia 19, às 8 da noite, no Teatro Paulo Moura, que fica no prédio da Swift, na Represa Municipal. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser comprados no próprio Asilo São Vicente de Paulo, que fica na rua Fernão Dias, Pais Leme, 414, no bairro Vila Maceno. Então, vamos lá.